Nós vamos ver o estrago que as enchentes nas áreas que já a água baixou, como é que ficou o cenário para o trabalho no campo. E a verdade é que as enchentes carregaram muita coisa, poluíram muita coisa e também levaram embora parte dos nutrientes de solo. É o que nós vamos conferir na reportagem de Graciela Caíno. Maio Vermelho, o impacto do evento climático extremo na agropecuária gaúcha. A expressão origina-se da cor da água misturada com a terra e faz referência ao novembro vermelho de 1978, quando o Estado enfrentou perdas catastróficas devido ao El Ninho. Na época, os prejuízos econômicos nas lavouras do planalto rio-grandense foram estimados em US$ 33 milhões. Desta vez, as chuvas intensas trouxeram prejuízos ainda mais significativos. E um estudo recente do Departamento de Solos, da Faculdade de Agronomia da URGS, revela o impacto deste evento extremo. Os danos são enormes e começam a ser quantificados pelos pesquisadores. E uma base de dados foi criada para entender o impacto das chuvas nas sete mesorregiões do Estado. A pesquisa inclui informações sobre volumes de precipitação, classes de solo, culturas agrícolas e estimativas de perdas de solo e nutrientes. Cada região tem um tipo de solo, cada região tem uma topografia diferente, cada região também tem, digamos assim, as suas produções mais estabelecidas. Então, o que se fez foi esse apanhado, dividido nas regiões, considerando as áreas utilizadas, né, agricultáveis, nós estamos levando em conta os vários aspectos nutricionais, né, de característica daquele solo. Consequentemente, também a forma como ele vem sendo explorado. As precipitações foram até oito vezes maiores que a média climatológica, resultando em perdas físicas e econômicas substanciais. Estima-se que os prejuízos totalizem 25,5 bilhões, sendo 19,4 bilhões em produtos não colhidos ou danificados e 6 bilhões em perdas de solo e nutrientes. Tanto houve uma retirada de solo pela força da água e isso houve realmente escorrimento, né, retirando aquela camada ali. Em outros momentos, quando o efeito das chuvas, né, enfim, da cheia dos rios, muitas vezes deposita solo também. Então, você vai ter que adequar aquele solo. Para que o solo forme um centímetro, né, de solo, precisa de 300 a 400 anos. Então, você vê, muitas vezes numa enxurrata dessas se perde milhares de anos. E as intensas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul não somente destruíram lavouras de soja, de arroz e outras culturas, mas afetaram duramente o solo. E a partir de agora, pesquisadores, produtores e especialistas precisam trabalhar fortemente para a recuperação desse solo. E para isso, é necessário estar coberto 365 dias por ano, com as plantas forrageiras, pensando na próxima safra. O fato mais importante de todos é que o produtor não venha a deixar o solo descoberto. O solo vai ficar protegido, o sistema radicular das plantas vai mexer no solo, vai virar a melhor penetração da água, a conservação da água não vai escorrer. Nós vamos ter um melhor controle das plantas daninhas, porque as aveias, principalmente, tem um efeito supressor alelopático muito grande sobre as plantas daninhas. Então, apenas com a cobertura de solo, nós podemos corrigir vários problemas e reduzir os custos que nós possamos e deveríamos ter nos cultivos de virais subsequentes. Além das perdas físicas de produtos, a erosão hídrica levou embora a camada superficial de 106,8 mil hectares de solo, um recurso vital e não renovável. A recomposição do solo e dos nutrientes é um desafio a longo prazo, estimado em 10 a 15 anos. Será necessário a análise de nutrientes e a recomposição do solo, o fortalecimento do sistema de plantio direto e a definição de estratégias de cobertura vegetal serão fundamentais para o futuro da agropecuária no Estado. Embora o sistema plantio direto, que vem sendo usado bastante nas últimas décadas, não foi suficiente esse manejo correto, importante, que é o plantio direto na palha, não impediu a erosão. Ela foi muito forte, causou grandes estragos e agora nós temos que entrar numa fase de recuperação que vai ser lenta. Nós vamos levar anos, talvez, para recuperarmos a fertilidade do solo. Porque a camada superficial, onde está a parte fértil, nós colocamos os fertilizantes, o calcário, o adobo, ela nem muito se perdeu. Então, nós vamos ter que repor isso. E muitas práticas nós vamos ter que adotar a longo, médio e longo prazo. O impacto do Maio Vermelho é uma chamada urgente para ações coordenadas entre governo, agricultores e pesquisadores. A resiliência da agropecuária gaúcha dependerá de investimentos em tecnologia e práticas sustentáveis para enfrentar os desafios climáticos futuros. De Cruzalta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno.